O que você sentiu ao ver outra vez o bastardo do seu filho? Eu sei que a Josefina já falou com você, Rosário. E sem dúvida, você já foi vê-lo. O que continua fazendo aqui, criada imunda? Porque o seu bastardo me prometeu que iria embora de Água Azul e eu pensei que ele ia carregar você. Por que você não foi embora com ele? Não fica aí calada, infeliz. Esse maldito bastardo se atreveu a me desafiar e ele continua por aqui. Eu aconselho que na minha presença não volte a chamar meu filho de bastardo. Eu digo as coisas como são. E isso é o que o seu filho tem sido durante toda a vida miserável dele. Um bastardo filho de uma maldita criada. Nunca mais na sua vida volte a botar as mãos em cima de mim. Me ouveu, estúpida? Me devolvo a bofetada se quiser. Mas vou avisando que na cadeia aprendi muito bem a me defender. Pode estar vestida com essa roupa fina, maldita criada. Mas você continua sendo a mesma caipira, esfarrapada e imunda e sem educação. Camponesa, sim. Digo isso com muito orgulho. Mas deixa eu te corrigir porque aqui a única mal educada e imunda é você. Você vai se arrepender por isso, maldita. Aqui quem vai se arrepender é você. Se continuar fazendo mal ao meu filho. Esse miserável continua na cidade, não é? Ele tem o direito de lutar pela mulher e pelo filho. Pela vida que roubaram dele. Eu fui muito clara com ele quando disse que ia avisar a polícia se não fosse embora de Água Azul. Escuta bem, Rosário. Se depender de mim, ele vai preso e apodrece a vida toda na cadeia. Não se atreva a fazer essa estupidez. O Alessandro é um fugitivo, um delinquente. Graciela, se pensa isso dele, imagina do que eu sou capaz. Para defender meu filho, posso me transformar numa fera. Não esqueça que passei 30 anos da minha vida na cadeia. Acusada de homicídio. Está me ameaçando? Estou te ameaçando! O que você pensa, sua nojenta? Eu estou avisando, Graciela. Conheço você perfeitamente e sei até onde pode chegar para nos prejudicar. Mas só que você ainda não me conhece. Não me conhece. Não sou apenas uma camponesa que sabe mostrar as garras. Também sou uma ex-presidiária. A essas alturas, não me importaria de morrer na cadeia se fosse para proteger meu filho. Por isso você já sabe. Se fizer alguma coisa contra o Alessandro, eu juro que te mato! Eu te mato!